Olá, tudo bem? Aqui está falando Pedro Campos. Para quem não me conhece, eu sou empreendedor digital, especialista em vendas pela internet, autor dos e-books Como Fazer Sucesso no Mercado Nível e 7 Passos para Aumentar Suas Vendas em 30 Dias. No vídeo de hoje, eu quero falar com você sobre os prós e os contas do programa Send Blaster versus as campanhas automáticas. Para quem não conhece o Send Blaster, o Send Blaster é um programa que envia e-mail marcas e o Egoi e o Lead Lover são plataformas de e-mail marcas que você pode fazer autoresponder. Autoresponder são aqueles e-mails que você não precisa da sua presença para que eles disparem. Eles já são automáticos e não dependem da sua presença. Eles podem mandar e-mails de madrugada, o dia que você quiser, enfim. Ou ser autoresponder, que não precisa da sua presença. Vamos ver os prós e os contras dos dois. Primeiro, vamos falar do Send Blaster, os prós do Send Blaster. Os prós do Send Blaster é que você tem o controle dos envios dos seus e-mails. Você sabe que os e-mails vão para a caixa de entrada das pessoas e não para a lixeira. Porque o Send Blaster, você pode colocar ali o seu e-mail pessoal da sua conta em outros provedores profissionais. Ou você também pode botar o do Gmail. Pode botar do Gmail e mandar 500 e-mails por dia. O Gmail só limita você a mandar 500 e-mails. Você pode mandar e você tem essa certeza que esse e-mail está chegando para a pessoa. Agora vamos ver o contra. O contra do Send Blaster é que tudo é feito manualmente. Você vai ter que fazer tudo manualmente. Você vai ter que ter a sua lista de contato. Você vai ter que importar ela, colocar ela lá no Send Blaster. E você vai ter que enviar tudo feito manualmente. Você vai ter que fazer sua lista tudo manualmente e mandar os e-mails manuais. Até mesmo dá para você fazer... Deixa eu sair aqui um pouquinho. Então, eu estou aqui no meu programa Send Blaster. E agora eu vou tentar fazer aqui uma campanha automática. Mas o Send Blaster é o seguinte. Para você fazer essa campanha automática, você vai ter que deixar o computador ligado o tempo todo. Se faltar a luz, aí já era. Você não vai conseguir enviar. Você não vai conseguir enviar os seus e-mails. Mas você pode... Você pode agendar aqui. Pode clicar aqui no reloginho. E agendar a data que você quer. Vou botar aqui a data. Botar o título do e-mail. A hora que você quiser. O título do e-mail. Bota qualquer coisa aqui. Teste. E aí, escolha uma hora. Uma data que você quer. Quer dizer, eu vou mandar amanhã. 6, 11 e 23 mesmo. Ok. Mas só que... Quando eu dar ok aqui. Quando eu dar ok. Aí, né? Quando eu dar ok aqui. O e-mail vai amanhã, né? Às 11 horas, como você viu. Mas só que esse computador tem que estar ligado direto. Até essa hora. Vai ter que... Essa hora o computador vai ter que estar ligado. Então, quer dizer. Tudo é feito manualmente, né? Então, vamos de novo para lá. Para a nossa aula. Vamos voltar de novo para lá. Então, o contra do programa Sem Diversos. É porque você vai ter que fazer tudo manualmente. Né? Tudo vai ser manualmente o que você vai fazer. E agora, vamos ver... Os prós e os contas das campanhas automáticas, né? Dos autoresponders, como é falado, dos autoresponders. Os prós dela é... Tudo é feito automaticamente, não depende da sua presença, né? Enfim, não depende da sua presença. Se o computador ficar ligado, direto, né? Tudo vai ser feito automaticamente. Se você fazer um funil de vendas, né? Para quem não sabe o que é funil de vendas, eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala sobre funil de vendas. Se você tem um funil de vendas, aquele funil vai ser feito automaticamente. E você vai ganhar dinheiro, vai vender todo dia. E também, você pode ganhar dinheiro de madrugada, quando estiver dormindo. Enfim, aquela máquina, ela vai estar funcionando automaticamente. Por isso que os maiores vendedores, né? Eles... Eles... Os maiores empreendedores, eles utilizam essas ferramentas. Ou o Egoi ou o Lead Lover. O Egoi, ele é de Portugal. Mas é tudo em português. E o Lead Lover é totalmente aqui nacional, brasileiro aqui, aqui nosso, tá? Esse é o Pro. O Pro é que é feito tudo automaticamente. Sem... Você pode estar tirando férias. Você pode estar tirando férias que você está ganhando dinheiro. Está caindo dinheiro lá no Hotmart, né? Está ganhando dinheiro no Hotmart. Ou no Edu, sei lá. Enfim, qualquer plataforma que você escolher. Isso tudo feito automaticamente, tá? Por isso que é uma máquina de vendas. Isso aí é uma máquina de vendas. O Lead Lover, o Egoi. E o Conta deles é que você não tem o controle do recebimento dos seus leads, né? Isso que é ruim, né? Também tem um lado ruim. Porque você não tem... Eles não tem lá... Eles não sabem se realmente o... O e-mail está indo para a lixeira da pessoa. De repente, os e-mails estão indo para a lixeira. E aí você não tem esse controle. No Sand Blaster, você tem esse controle. E lá já não tem esse controle. Eu recomendo ter os dois, né? Ter uma lista de contatos automáticas. E ter uma lista de contatos no Sand Blaster. Ter as duas. Trabalhar com as duas, né? Fazer uma página de captura. Tanto no Egoi e no Lead Lover. E também no Sand Blaster. Tá? Trabalhando com essas duas, né? Com essas duas, com certeza você vai vender todos os dias, né? Mas o ruim, né? Tem um lado ruim. O lado ruim é esse. Que você não tem essa certeza absoluta que o seu e-mail está indo. Por isso que muitos produtores, né? Que vão fazer hangout. As vezes ele não tem aquele número de pessoas. Porque eles investiram dinheiro, né? Investiram muito dinheiro. Mas ele não tem aquele número de pessoas muito alto. Porque talvez alguns e-mails foram para a lixeira da pessoa. Para a lixeira eletrônica da pessoa. Então, aí eles são prejudicados ali nos seus webinários, né? Porque não vai muita gente ali. Então, isso aí também vale para grandes produtores também. Poder também ter esses dois, né? Tanto trabalhar com as campanhas automáticas, os autoresponders. Também como os manuais também. Que você pode usar o Sand Blaster também para fazer isso. Agora eu quero te mostrar como funciona os dois, né? Tanto o Egoi quanto o Lead Lover, né? Eu vou lá para a minha tela agora no meu computador e vou te mostrar como funciona os dois, tá? Primeiro eu quero te mostrar como funciona o Egoi, tá? Para quem não conhece o Egoi, é só você colocar lá no Google. Eu vou deixar até o link aqui embaixo, aqui para você entrar lá no Egoi e você conhecer melhor o Egoi, tá? Você pode fazer campanhas automáticas, ó. Você pode fazer um funil, você pode fazer um funil aqui através do Egoi. E o Egoi é de Portugal. É tudo em português, né? É porque ele é de Portugal, tá? Não é brasileiro, não. É de Portugal. Parece que tem uma sede aqui no Brasil. Parece que tem uma sede no Brasil. Mas é tudo em português, tá? Você pode fazer um aqui, tudo automático. Esses e-mails aqui, tudo automático. Aqui, ó. Eles vão esperar dois dias, ó. Dois dias, esse e-mail, esse vídeo aqui, de ver, ó, um vídeo. Ele vai... Tá em dois dias, né? Então, quer dizer, a pessoa entrou na minha lista. Ela em dois dias, ela já vai receber esse e-mail. Aqui, ó. Aqui depois, esperar um dia, né? Eu vou ter que colocar aqui para esperar um dia. Esse aqui, aí vai. Vai esperar quatro dias. E assim vai. Assim para o dia. Seis, oito dias de espera. Aí no nono dia, aí sim que eu tenho... O... Minha... A minha... O meu e-mail de vendas. Né? No final do funil, eu tenho o meu e-mail de vendas. Então, esse aqui funciona... Isso é assim que funciona o e-boy, tá? Assim que funciona o e-boy. Você pode fazer aqui páginas de captura também, no e-boy. Você pode fazer páginas de captura. Essas formulários, né? Tem vários formulários que eu já fiz. Né? Aqui vários formulários que você pode fazer. Tanto manualmente, como ele já tem tudo prontinho para você fazer. Né? E tudo aqui para você fazer. Olha só. Aqui são os formulários, né? Meus formulários, ó. Vou mostrar para você. Para visualizar o formulário que eu fiz. Ó. Esse é o formulário que eu fiz, ó. Até como fica no computador, né? Aqui mostra como fica no computador. Essa é uma página de captura, ó. E a pessoa bota o nome e o e-mail. Você pode fazer essas páginas aqui. Aqui no negócio. Tá? Agora eu vou falar do Lead Lover. Ó. Por dentro do Lead Lover, o que você pode fazer? Ó. Tem a máquina de venda, né? Que você pode fazer. As suas campanhas aqui, né? Você pode. Você pode criar uma página sua. Uma página de captura, né? Aqui, ó. Você pode. Entrar aqui no Lead Lover. Criar, né? A sua própria máquina. É uma máquina, né? No caso, é uma máquina. É uma máquina de vendas. Que vai rodar todos os seus e-mails, né? Que você criou. Automaticamente. Na hora que você quiser. É totalmente em português. E feito por brasileiro. O suporte brasileiro. Olha só. Por dentro dela, como que é. Você pode fazer uma sequência de e-mails, tá? Aqui, ó. Você clica aqui. Põe uma sequência de e-mails. Tá? Pode fazer páginas. Página de captura profissional. Ó. Pode fazer páginas de captura profissional. Pode criar a sua página. Do zero. Ou você pode pegar os modelos do Lead Lover também. Tá? Aí, ó. Você pode só pegar e colar. Você clicou ali. Colocou o seu nicho de mercado. Você tirou dali. Colocou o seu nicho de mercado. O que você... O e-book que você tá querendo... É... É... Promover. Você coloca ali. Tá? Uma foto. Tudo. Só tirar aqui. E... Você pode ter... Você pode comprar também... É... O seu domínio, né? E criar essa página lá. Tá? Você pode criar essa página lá. Então, o Lead Lover... O Lead Lover... É... É... É bacana por causa disso, né? Você pode fazer isso. Você pode criar... Seus e-mails aqui. Ó. Você pode colocar lá. Importante de receber. Recompensa. Confirmar você. Ou pra pessoa confirmar, né? No caso é pra pessoa confirmar, né? O... O e-mail e tal. Ó. Várias coisas aqui que você pode fazer. Vai... É... Olha só. Aqui. Ó. Você pode dar parabéns pra pessoa. Pra sua recompensa, né? Sua recompensa digital. Tá? O seu e-book. Sei lá. Seu vídeo. Enfim. Você pode fazer isso também. Aqui na plataforma do... Do... Do Lead Lover. Né? Aqui, ó. 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 A pessoa fazer o download, né? Download do seu... Do que você vai... É... Promover. Na sua página de captura. Sua recompensa digital, como se fala, né? Vai ter a sequência de e-mails. Que você pode fazer, ó. Você pode ter sequência de e-mails. Quantas pessoas têm clicado, né? Você tem essa... Você tem essa... Essa métrica, né? De... Quantas pessoas clicaram, tal. Olha lá. Você pode colocar seu e-mail, ó. Você vai te escrever seu e-mail aqui. Aí... Escreve seu e-mail. Tá? E faz aquela... Aquele funil, né? Que a gente viu. A gente viu lá no e-gói. E também você pode fazer aqui. E tudo em português. Suporte... Suporte brasileiro mesmo. Você vai falar com a pessoa mesmo... É... Que entende. Né? Se você tem... Caso você tenha alguma dúvida. Aí, ó. Você pode colocar sua sequência de e-mail. Seu funil, né? Seu funil ali tudo. E você ter essa métrica. Quanto... Pra quantas pessoas foram. Mas não... Como eu falei. O ruim é que não tem... É... Não tem... 100% de chance. Do seu e-mail ir pra... Pra caixa de entrada, né? E pode ter... Pode ir pra... Pra lixeira também. Né? Mas aí você pode fazer isso. No Digloafers. Né? Aqui. Você tem todo... Você tem todas as... Você tira todas as dúvidas aqui. Também tem vários vídeos aqui. Que eu explicando também. Dentro do Digloafers. Como funciona. Então é uma coisa... Muito... Muito prática, né? Que vai fazer suas vendas... É... Aumentarem automaticamente. Sem a sua presença. Né? Sem a sua presença. Olha. Olha como é legal. Tem todas as métricas. Tudo, né? O quanto você vendeu. O quanto... Quantas conversão. Você teve. Então... O histórico. Né? Então... Número de visitas que você tiver. Agora eu quero te fazer um convite. Para você clicar no link aqui embaixo. E conhecer mais sobre o Egoi. E sobre o Digloafers. Agora que você já sabe como funciona. Você sabe como é por dentro dos dois. Então eu quero te fazer um convite. Você clicar aqui nos links. Isso aqui embaixo. Então aqui do Egoi. Como no Digloafers. Para você conhecer melhor. Se você quiser. Se você quer. Dar um passo a mais. Né? Se tornar um profissional. Realmente. Nas vendas. É... Ou vender automaticamente. O que eu falei. Você tem que ter os dois. O SendBraster. Que você vai fazer manualmente. E você. Também ter. As suas campanhas automáticas. O seu autoresponder. Tanto. Ou você pode escolher. Ou tanto no Egoi. Ou como no Digloafers. Tá? Agora que você sabe. Como funciona. Então você clica aqui no botão. Aqui embaixo. Clica no link aqui embaixo. Eu não sei se você vai ver. No Facebook. Ou no Youtube. Se for no Facebook. É... Em cima. Né? E se for no... No... No Youtube. Aqui embaixo. Então você clica no link. E... Ver se isso é realmente pra você. Ou se não é pra você. Você fica. Continua com o SendBlaster. Mas o SendBlaster. Vai ter aquele contra. Que eu falei pra você. Que é tudo feito manualmente. E aí de repente. Você não sabe nem qual. O e-mail que você mandou. Você tem que ir lá no histórico. Pra ver qual o e-mail que você mandou. Então lá no Digloafers. Não. O Digloafers. Também a pessoa. Quando você quer. Quer ser descadastrado. Você descadastra. E... Ok. Lá não. Lá no... No SendBlaster. É... Já é um pouco mais complicado. Então. É melhor ter as duas coisas. Ter o automático. A lista automática. E também. Ter o manual também. Ok. Então um grande abraço pra você. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.